Olá pessoal, tudo bem? Tô começando esse vlog hoje aqui com essa vista para Porto Alegre que é uma cidadezinha aqui do Andantejo, fica um pouquinho mais central-sul Olha que bonito aqui, tem uma vista incrível, vou mostrar pra vocês Essa aqui é a vista da cidade de cima, tô na parte bem superior Tem umas escadariasinhas aqui que dá pra igreja Acho que é igreja de São Francisco o nome? Não sei, depois eu confirmo Mas aqui é a vista, a gente vai tentar ir lá naquela igrejinha azul aqui Não sei se vocês conseguem ver Bem aqui A gente vai tentar ir lá do outro lado Tem uma escadaria enorme pra poder subir, mas também pode ir de carro Então a gente vai obviamente ir de carro, mas é bem aqui A gente vai lá Vou seguir aqui, vou deixar um pouquinho da igreja Vou deixar um pouquinho da cidade pra vocês Vocês vão conhecer um pouquinho da beleza da Alentejo Gente, o Alentejo é maravilhoso É a região que eu moro, eu moro em Évora Mas eu vim conhecer Porto Alegre também Que é um pouquinho mais a norte de Évora Tem cerca de 16 mil habitantes Agora tem cerca de 67, 70 mil habitantes É bem menorzinha, mas também é tão bonito quanto É uma igreja de São Cristóvão É uma igreja de São Cristóvão, não é de São Francisco É a igreja de São Cristóvão Monumento de arquitetura religiosa barroca, rococó popular e vernácula É do século XVIII Vamos subir aqui essas escadariazinhas Essa aqui é a parte bem, bem, bem em cima Está bem no alto A senhorinha que nos recebeu É uma fofa Vamos subir aqui Amém Bom, está aqui em frente a igreja de São Cristóvão, está fechada, e o bloco aqui tem uma vista maravilhosa, toda torta alegre, olha. Aqui mais embaixo, não sei se vocês conseguem ver, aqui eram fábricas, era uma fábrica antiga de cortiça, que está fechada já tem uns 15 anos, e mais aqui, mais pra cá, é o centro da cidade, que é onde tem a Catedral da Sé e o antigo castelo também aqui de Porto Alegre, então a cidade é bem espalhadinha, sabe, a cidade não é grande, alguns anos atrás tinha cerca de 25 mil habitantes, que eu fiquei sabendo, mas então pra cá muita gente saiu daqui até mesmo com falta de trabalho, né, muitas fábricas fechando, muitas lojas fechando, então muitas pessoas saíram pra outras cidades, pra cidades maiores, que tivessem mais uma cidade de emprego, então hoje em dia tem cerca de 15 mil habitantes da cidade, mas é uma cidade muito alta também, né, pra morar aqui tem que ter carro, porque é tudo muito alto, e ela todo mundo espalhadinha, ó, tem casa pra cá, tem casa pra cá, tem casa pra cá, pra lá também, lá mais a zona industrial, onde tem lojas, mercados, a gente também tem um politécnico, é como se fosse uma universidadezinha, mas com um grauzinho um pouquinho menor, acredito eu, tá, não sei muito bem a diferença, mas tem um politécnico aqui, e é isso, agora a gente vai descer, vai dar um passeiozinho mais um pouquinho na centro da cidade, depois a gente vai em alguns miradores, o da Penha e o outro que fica um pouquinho mais pra cá, porque o mais belo daqui é olhar as cidades de cima, as cidades de verde que tem aqui, e tudo mais. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí